Para o seu cão ser feliz e saudável, é essencial que ele tenha liberdade para expressar seus comportamentos naturais, principalmente se viver num ambiente artificial. Isso inclui, entre vários cuidados, proporcionar na sua rotina desafios físicos e mentais similares ao que encontraria na natureza. Para estimular o comportamento de procurar alimentos, nós temos as Pet Balls, que são comedores brinquedos com formato esférico e possuem quatro aberturas ajustáveis, duas internas e duas externas. Nós temos os comedores brinquedos Redondogs, que tem uma proposta mais econômica e muito similar às Pet Balls, onde eu tenho uma abertura ajustável. Nós temos as Bonequinhas e os Monstrinhos, que são mordedores recheáveis, cuja proposta, obviamente, além de morder, é introduzir alimento úmido aqui e oferecer para o seu animal. Nós temos os comedores lentes funcionais, no caso, Pet Fit, cuja proposta é entreter, divertir e, ao mesmo tempo, fazer com que o animal ingire a ração de uma maneira mais devagar. Ele, inclusive, tem algumas ventosas para auxiliar a fixação no chão. E nós temos os tabuleiros, que são comedores brinquedos com uma proposta interativa. Então, eu posso começar de um jeito muito fácil, para não frustrar o animal, e, gradativamente, eu vou dificultando o acesso à ração. Para estimular a caça por diversão, podemos indicar os macaquinhos, as carinhas, as caveirinhas soft e as pet bolhas. Para estimular o comportamento exploratório de roer, mas roer produtos seguros, nós desenvolvemos as pet pastas e as pet escovas, cuja proposta é que seja um mordedor extremamente resistente, seguro e que vai ajudar muito na profilaxia bucal. Uma outra opção muito segura para aqueles animais super roedores são as caveirinhas em nylon. Tem uma proposta de estimular a caça por diversão, mas, principalmente, de roer um produto seguro. Converse com um profissional da área pet. Muitos problemas comportamentais do seu cão podem ser evitados ou minimizados quando ele tiver diferentes opções para expressar seus comportamentos naturais. É nossa missão oferecer soluções que proporcionem qualidade de vida à rotina do seu pet.